Fala galera beleza falando aqui é o Farias com mais um vídeo para o canal e hoje trazendo mais um pack de tesouros pra vocês e insinamente insano já vou falando aí ó os créditos são para o Tony FF beleza onde está na descrição se inscreve lá é isso é já vou falando aqui no começo do vídeo também vou deixar esse Farias FF no cantinho esquerdo embaixo é parte da FF e tem muita gente pegando meu vídeo baixando e postando no canal dela tá ligado é na plataforma do YouTube no YouTube estúdio tem uma opção lá de direitos autorais quando você aperta lá aparece todas as pessoas que já usam seu vídeo e a porcentagem tem muita quantidade de 100 e quando o cara baixa o vídeo só posta e cara também copiando as tampes do canal pegando a tampa do cara e copiando então mano tá complicado mesmo velho saca é então vamos que vamos para o vídeo esse pezinho aqui ó já tá insano tem a roupinha do Isaac só não tem a roupa só não tem o gorrinho preto mano tem seu gorrinho preto vou mostrar para vocês aqui ó o perfil do Isaac tem ali com meu amigo pá que o Isaac é meu amigo tá ligado né família naquele speak mas ó a roupinha do Isaac mano como é que é ela é ela é um gorrinho preto mano ela não é esse azul mas é já parece muito tá ligado solta o som então eu primeiramente vou mostrar aqui que funciona na Ranking Pack vamos tentar achar uma Ranking Zinho aqui sana esperar uns 10 segundos aí eu cancelo e tento de novo para ver se vai porque eu tô prata quando eu tô prata demora mais para achar tá ligado eu vou esperar um pouco aí para ver se vai achar e apertando aqui mano e acharem a família ranqueadinha demorar muito eu não consegui achar mano aí vou começar a mostrar para vocês para o ht extra mas para mim funciona porque tá no vídeo do cara que funciona então tá ligado aí ó entrou entrou então entrou em então aí ó vou cair lá na algum lugar para mostrar para vocês o que funciona mesmo ó o cara me usou um pedido de ouro muita coisa só deixando muito like aí no vídeo tá lembrando que é link direto tá bom e eu coloco cuidado para quem quiser ajudar a rainha aí naquele vídeo mas é isso aí é comenta aí alguma coisa de bom deixa o aqui ó e aí eu vou continuar mostrando tec beleza pra vocês e aí o que ela impacte eu caí só ver se eu acho alguém matar um ou dois aí que eu vou pintar o que é 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 só hoje é trazer um pé para vocês mano de textura aqui de um punho de gelo aqui mano eu vou então e o pé que nem tinha tanto isso que eu falei mano eu vou dar uma quantidade mais um pack para ver se eu acho o pé que mais da hora tá ligado e consegui achar um pezinho bravo aqui ó tem 10 um cara do lado que eu tô só já mas o meu nobre e pezinho vamos ver o cara é botizinho mano o que você está passando oi botou prata tem muito cara iniciante aí não tá ligado e aí e aí oi foi também para ver se tem mais alguém no meio oi 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 O que é isso? aqui ó da casa que tá aqui então mano ninguém quer ver jogando matando boot vamos lá então mostrar o pé aqui pra vocês beleza é eu mostro a ver aqui as partes mais importantes e são a cabeça o pitoral a calça a gente já tem isso por aqui nessas esquinhas já tem uma combinação insano que já em a fala fez aí ó é suave ó temos a cabeça do primeiro passo que melhor jogador temos a marionete laranja e ó ele pique laranja não é mano a última marionete no caso é que o botão da marionete que tem temos o médico da peste também ó que bugou que agora é uma bugada mano aí ó o médico da peste que o médico da peste de palha ele com a caixa e da máfia o rio do cacique sabe de mais fazendo um segundo passo só tem essa cabeça que também é muito da hora que eu não vi quase a textura que é uma cabeça que tinha um evento mano só não vou esquecer que ele ela vi no evento que era bem daorinha até para ver que as máscaras mostrar bem rapidão pessoal para o vídeo não ficar muito enrolado para me chamando ó tem um gengibre é uma sensora que tá um pouco bugado normal ligado ó pessoal temos aqui ó a uma mãozinha mano aqui ó se tá na mãozinha cabeça aqui do edição eu falo que diz o que quer que é visão porque eu acho que me parece que a visão é cidade não na verdade parece não é de cima da visão tava né tá lá obrigado é isso mostrando aqui já vou deixar essa visão aqui ó para mostrar a camisa aqui pra agora pra vocês mostrar bem rapidão e se está aqui tá da hora em pessoal ó tem camisa do correntes em mano ó bocelli tem camisa do correntes tem camisa de time ó camisa de time eu nem sabia que tinha camisa de time fala pra vocês mesmo pra mim nem tinha camisa de time agora do nada tem mas ela tem a dos ventos ali que tá bugada mas tem camisa de time vocês viram aí né mano vai ter mais quando esse peck aqui tá da hora em mano bastante foi ó ó a é só aquela lá do correntes só e mais nada a tal temos aqui ó do milho juventus esse germany grêmio mano tem essa camisa em casa tá por essa camisa é braba tendo parece o germany preto também da hora da hora que eu falei que a gente tem um instante pra quem gosta e ó ficava esse time do free fire também tá ó essas vermelhinhas bravas demais quem gosta também brava aqui questão de calça manas calça vou mostrar rapidão também olha aí ó ó tem a calça verde ó ó angelical ele cantar a calçadão em pessoal aqui tem dois milhões aqui tem mostra rapidão também aí pessoal já era esse foi o pack eu vou ver se vocês estão aqui ó e aí pessoal já era esse foi o pack eu vou ver se esse filme aqui eu acho que tem se não tiver eu não sei sim ó esse que menino assim eu acho que não tem muita massa tem mais pelo menos tem né não tem muita é ontem bem pouco mais ó aqui ó tem essa skin aqui também ó brava completinha e anda pela pata insanamente insano então esse foi o vídeo pessoal deixa o like aí demais valeu valeu até amanhã é nóis e livezinha à noite também e aí e aí e aí